Salve, salve galera que nos acompanha pelo canal no Youtube, canal Cruzeiro Tamo junto e prestes a começar mais um jogo do Maior de Minas E força guerreiro, vamos junto e apoiar o Maior de Minas nesse jogão contra Vitória Jogo difícil, fora de casa e vamos que vamos Tô aqui pra falar sobre o jogo ao vivo, você que não consegue ver esse jogo Quer assistir o jogo, a transmissão do jogo Então vamos aqui pelo Youtube, todos sabem que a transmissão é do Premiere Se eu colocar da Strike, a transmissão do jogo vai ser feita Como todos já sabem, o jogo já até começou É pela nossa página no Facebook, eu vou deixar, eu tô fazendo esse vídeo só pra vocês ficarem ligados É arroba canal Cruzeiro no Facebook Então eu vou deixar na descrição aqui do vídeo a página no Facebook E você vai acompanhar o jogo ao vivasso do Cruzeiro Contra Vitória agora, ao vivo, entendeu? Então se gostou aí, se inscrever lá, deixa sua inscrição aqui no canal E tamo junto E se Deus quiser mais tarde, vamos ter aí um comentário do jogo Se Deus quiser uma vitória do Maior de Minas E segunda-feira a nossa live promete Então é isso aí, valeu galera Fui, fico com Deus, vamos pro jogo E aí E aí E aí E aí E aí